O que é o lugar onde as crianças ficam maluquinhas? Ainda bem que eu não trouxe as minhas, porque senão... Nessa hora estava tudo atrás de mim gritando Mamãe, mamãe, quero isso, quero aquilo! Tudo muito lindo, nossa! Muito lindo! Essa loja é enorme! Daqui a pouco já tenho que começar a comprar material escolar Lápis de cera R$0,99 Lápis de cor R$3,48 Esse aqui vem R$24 Ai, quando eu era jovem Quando eu era criança eu tinha sonho de ter uma caixa de lápis de R$36 Que lindo! Olha isso! R$72 R$10 R$3,99 Com R$36 R$3,48 Com R$24 Né? Nem precisa pensar muito qual que compra Olha só! Aqui Tá compra um, ganha outro Compra um E o segundo E o segundo sai pela metade do preço Ai, muita coisa linda Vamos ver o que tem mais aqui Nossa, olha isso Que lindo, viu? Caramba, que carro chique esse Olha que fofo Gente Nossa, olha isso Pra quem gosta da Minnie Que coisa mais linda Olha a cozinha Que gracinha, viu? Engraçado, né? Eu sempre vou num rosa Que Que é de menino Olha só Olha só Olha o preço aqui Acho que aqui tem um pouco de material escolar As mochilas Dezessete Quinze Dezessete As mochilas A madrinha das meninas já deu Então não precisa comprar É, mas aqui não tem tudo, não Pra comprar material escolar Tem que ser no Walmart Que é mais barato E eu encontro tudo Olha que coisa mais linda De boneco Esse boneco aqui é caro, hein? 60 dólares Olha que linda Nossa, mãe Olha que coisa mais linda Uau Olha isso Meu Deus Olha a cama das bonecas 65 dólares Uma mesinha Pra tomar café da tarde Olha que sofá Mais fashion Muito bonitinho Dá vontade de comprar tudo aqui, viu? Cada boneca linda Essa tá 40 Uau A cozinha dela Nossa, que linda Olha que gracinha 50 dólares A Baby Alive O que que essa aqui faz? Olha a engatinha Que fofa Você acha que é nada? Vai Oi Oi Oi, bonitinha Isso aqui que é doente Olha Olha o narizinho Fica vermelho Que lindo A bochechinha A bochechinha A bochechinha Ai meu Deus Que coisa linda Eu preciso um abraço Eu preciso um abraço